Música 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 Espero você na próxima Música 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 Como é que está esse bloco aí? Uma maravilha Bom demais, bom demais Show Música 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 Olha aqui em Serro, a filmagem do bloco Jepu Navara, é sim, com você, e viva o carnaval, viva o carnaval! E assim foi o Jaco Navara, esperando 2020!